É mais ou menos assim, tem três coisas no mundo que o homem não deve fazer É compra terra de questão e fazer negócio sem ver Casar com moça falada vai ser curma até morrer Vem que vamo vaquerão, é com vocês Carvalheiros sem destino também tá aqui presente É o grupo da Serra Branca, esses cavaleiros quente Romário vai me escutar Cadê meu amigo Ativei Que eu não vejo ele falar Cê ganhou na tua morena As coisas que mais comenta Eu venho ao buraco deita Eu faço a programação Olhei O discípulo das cavalgadas De Valgada Coquero da Bahia, vamo lá Coquero da Bahia, quero ver meu bem agora Coquero da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ir mais eu vamo, quero ir mais eu vamo 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 Segura Kijing Kijing é de primeira E as princesa dos vaqueiros Tem o tudo e não falta nada Eu vou mandar em Kijing tem de tudo E o vaqueiro eu vence tudo É festa de cavalgada Coquero da Bahia, quero ver meu bem agora Coquero da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ir mais eu vamo 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 Clare é sua filha, eu quero dar Bahia, eu quero ver meu bem agora Quem mais eu mora, quem mais eu mora Vamos abrir, vamos abrir Eu quero ver meu bem agora, quem mais eu mora Essa varalha, seu Deus, eu tenho um cara Tá chegando, um velho doutor, um sertanejo Um cabalho, um cabalho, um velho doutor Eu disse, caloque seu chateu, me abençoa o senhorão Porque o dia 3 vai acabar com o velho doutor Eu quero ver meu bem agora, eu quero ver meu bem agora Eu quero ver meu bem, eu quero ver meu bem agora Até madrugar Vamos lá, nossa cabeça Beleza, tá ficando bonita Tá ficando bonita Da nossa querida Bahia Bahia Alô, bichão, vereador Alô, velho doutor Receba aquele abraço Tá com a gente, tá com a gente Bahia Cheguei aqui no Quijique Perante a Deus do céu Vou fazer aqui uma toada Pra meu amigo Michel O netinho apoiador O netinho apoiador O companhado Apoiador E eu vou mais falar que agora, quer ir mais eu amo, quer ir mais eu moro, quer ir mais eu amo, quer ir mais eu moro. Eu vou cantar com Deus e Nossa Senhora, a maldada de cabelo tem que virar sua glória, vou ter um caro que hoje está no meu nome, quer ir mais eu moro, 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 quer ir mais eu moro. Oh, é mesmo rapaz, pior que é mesmo, mas eu gosto, tem dois, tá maldado. Gosto, tem dois, vai ter dois. Apoiador que nasceu para apoiar Alô Tieto, abraço aí para a grande Tieto, isso foi ruim, receba o abraço Pizzaria Santana, vamos lá, vamos ao lugar Chega no vejo um pouco do meu talento No pensamento hoje eu quero o trabalho O grande amigo que não está aqui presente Mas de repente eu te vou continuar O pão de um caos de repente se mudou O Jesus Cristo eu sei que ele foi morar Vai para o caio, ele sempre está no céu Olha para a gente, vai voar, querido ar Que os companheiros lhe digam que os camaradas No improvisado eu salvo com alegria Aquele homem que conhece e nós foi rosa Fazendo a cara pra minha história Eu vou pra mim, não vou pra mim, não vou pra mim É, vamos lá, não vou pra mim, não vou pra mim É isso, vamos lá Não descansa de noite nem de dia Se ninguém vem aqui para ficar Muito obrigado pelo homem que tu és O macau vale filmando Nesse homem eu boto fé A chegada é Ingui-Ring Terra da boas mulher Nesse povo eu boto fé No fundo do coração O netinho amoiador Filho dessa região Cadê o compadre Lourdes? Você mora em meu coração Obrigado Falou, João Coca Falou, meu amigo Ei, João Coca é meu parceiro E ali é cidadão Aquele que é o perigo Para do teu coração Tô vendo que o João Coca Tanto gosta de confusão Ei, eu sou meu parceiro Eu sou meu parceiro E aí, eu sou meu parceiro Eu sou meu parceiro Eu sou meu parceiro E aí, eu sou meu parceiro I Hande aqui e família Perinha Aquele que vem Bogotá Cuidado De obede Gustavo Alves O que é isso? E aí E aí Eu só quero as solteiras daquelas que são danzelas Meu passar a noite inteira, cheirando e mordendo ela Pode ser de qualquer cor, pode vir de onde for Ou com a blusa amarela E aí E aí E aí E aí E aí Você tá bom? Vamos acabar com ele a bunda da ela Fechou o capimzinho, por isso que parou, né? Você tá bom? Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu amo Quer ir mais eu amo Rota Renato e para fundo está trazendo Está se emboi ao rito Receba minhas poesias Antônio Carlos está no céu E Jesus tem alegria Quero ver meu bem agora 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 Quer ir mais eu amo Quer ir mais eu moro Que aí mais eu amo, que aí mais eu moro Vou para fundo, vou para fundo e digo meu companheiro Isso é festa de vaqueiro, eu lhe digo aqui agora Antônio Carlos, sai aqui da vibora Correio da Bahia, quero ver meu bem agora Correio da Bahia, quero ver meu bem agora Correio da Bahia, quero ver meu bem agora Que aí mais eu amo, que aí mais eu moro Que aí mais eu amo, que aí mais eu moro É que eu vou cagar, tem homem marido, eu sou em Carlos Esse fazendeiro é educado e foi muito diferente Esse homem defende, receba o povo agora Vamos ver aí, dá tempo não, não é para a fusa, dá tempo Vocês vão lá ainda na fazenda? Vamos lá, não é isso? Atenção vaqueirama, eu peço a todos vocês vaqueiros Acompanhem, vocês vão lá na sede da fazenda E o trio vai ficar aqui, todo mundo vão lá por favor Dão as voltinhas lá e depois nós retornamos para cá Tá bom? Eu peço a todos os vaqueiros para acompanhar A imagem de Nossa Senhora Aparecida A Nossa Santa Morena A Padroeira do Brasil e a Protetora Dom do Campo Então vamos aproveitar esse momento Mas a gente não só pode orar, rezar, se tiver padre Nós também temos a nossa fé, a fé que nos cura A fé que move o vaqueiro Que o vaqueiro é a simplicidade do Nordeste É a simplicidade do sertão Vaqueiro é isso, né? É poeira, é se alegrar com o pingo de chuva quando cai no chão É com o apoio do vaqueiro É com o berro do bezerra Então o vaqueiro é esse homem simples do campo Mas que se a gente parar para analisar O vaqueiro sustenta o vaqueiro, o lavrador, o agricultor É quem sustenta todo mundo Teve essa pandemia aí que nós vimos, vivemos na nossa pele Todas as funções pararam Mas o vaqueiro não parou O lavrador não parou E o agricultor também não parou E Antônio Carlos era um desses Um desses homens sonhadores do sertão Que lutava pelos seus ideais Então como não houve possibilidade de uma missa Vamos fazer uma oração A oração que Deus nos deu a possibilidade de aprender Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Também temos a oração de Nossa Senhora Aparecida Que Nossa Senhora Aparecida é A Padroeira dos Marqueiros Ou em comparar a Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos E a Devogada dos Pecadores Refúgio e Consolação dos Afritos Esqueci outra parte Ou em comparar a Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos A Devogada dos Pecadores Refúgio e Consolação dos Afritos Esqueci outra parte Vamos pedir uma salva de palmas Para Antônio Carlos Jesus tem recebido esse guerreiro Lavrador e vaqueiro no céu De portas abertas E que aqui quem ficou na terra Os amigos, né? Possam sempre lembrar Do legado que ele deixou Amém Amém Então vamos voltar Agora não vai dar ação Obrigado